Música A equipe do DPM da cidade de Paulo Ramos acabou apresentando aqui na cidade de Bacabal, na delegacia regional, o Genilso Macena Carneiro da Silva, conhecido como Nilsim da cidade de Paulo Ramos. Segundo informações, ele estaria ameaçando os pais de dois menores que ele acabou agredindo. E também com ele foi encontrado um simulacro de arma de fogo, no qual ele já é um velho conhecido do DPM. E por essas e outras razões, ele acabou sendo trago para a cidade de Bacabal para prestar esclarecimentos. Foi conduzido a esta delegacia aqui de Bacabal, 16º DP, um elemento conhecido por Genilso. Ele que já, vários dias, vem dando trabalho à PM lá de Paulo Ramos. E de hoje, ele veio uma denúncia de uma senhora por nome Juliana, que nos comunicou que os seus dois filhos foram agredidos por esse rapaz. Diante dessas informações da guarnição, composta por mim, Sargento Dias, e pelo soldado Pena Venuto e o soldado Maxwell, se deslocamos até a Vila Rapina, onde o mesmo reside, e também a vítima. Chegando lá, avistamos o elemento Genilso. Ao abordarmos, estava com o simulacro de uma arma. Diante disso, demos voz de prisão e conduzimos a esta delegacia. E apresentado a autoridade competente, que é o delegado de plantão. E aí foi apresentado, o delegado deve tomar as devidas providências, porque o caso requer. E vamos aguardar agora para pegar nossos depoimentos e retornar à cidade de Paulo Ramos. Os dois. E os menores. Ele agrediu os dois filhos da mulher. O caso mais é por causa dos dois filhos que foram agredidos por esse rapaz. Esse simulacro, o delegado deve tomar também as devidas providências, porque ele estava com ele na cintura, ameaçando os dois filhos, a mulher e o esposo. Sem contar que ele tem dado já bastante trabalho para o DPM lá de Paulo Ramos. Já, várias vezes foi abordado em ocorrência, envolvendo o mesmo. Sempre ameaça. Sempre ameaça. Ele é usuário de drogas? Deve ser, mas eu não posso dizer no momento, porque não foi pego com nenhum objeto, nenhuma substância química, e também não tem informação sobre o caso de usuário. Ele também deu uma atrapalhada aí, não passando as informações necessárias, não sabe se por conta de ser analfabeta, ou por não ter também estudado. É, o Genilson, eu não sei se é com G ou com J, né? Mas ficou em aberto aí. O delegado é que vai descobrir aí se é com J, com G.